Salve a natureza! Eu sou o educador ambiental Tomás Giroto e hoje eu tô aqui pra perguntar pra você se você já pegou em alguma cobra, por exemplo? Você já viu uma coruja de perto? Você já viu, conheceu um rato limpo? Um rato limpo igual a esse? Ou então, melhor ainda, um rato pelado? Assim, não tá doente não, é pelado mesmo, viu? Essas aqui são a pitanga e a petúnia, são as minhas filhas, e elas vão estar comigo no encontro de pets exóticos que nós temos agora no domingo, no dia 29. Maiores informações pra esse evento que vai tá sensacional. Eu vou deixar aqui, ó, embaixo, uma descrição, tem o evento tudo certinho, tá bom? Lá perto do Tatuapé, nós vamos estar lá, muitas outras pessoas no meio, com seus animais. Leve também o seu animal, se você tiver um pet exótico, lembrando só animais legalizados, hein, gente? Por favor, afinal, a gente tá sempre na luta contra o tráfico. Vai ser um ótimo evento pra você levar sua família, seu filho, pra gente aprender bastante, conversar bastante, conhecer muitos bichos interessantes. Você que tá na faculdade de biologia veterinária, tá aí uma baita oportunidade pra conhecer animais e pessoas incríveis de perto. Sérgio Rangel, meu grande amigo, vai tá lá também, vai ser muito legal. Então, a gente espera vocês lá, né, meninas? Vem cá você também. Dia 29, domingão, sem preguiça, até porque não lembro essa desculpa que é cedo, não, porque é meio-dia, hein? A partir do meio-dia, mais informações aqui embaixo. A gente espera vocês lá. E, ó, pro pessoal do canal que tava esperando o vídeo de hoje, vai ao ar amanhã, tá bom? Não vai ficar sem vídeo essa semana, não. Eu espero vocês também todos no encontro, pessoal de São Paulo aí, quem puder comparecer, vai ser muito legal. Vamos lá que a gente se conhece pessoalmente, tira aquela foto, aquela selfie animal, vai ser muito legal. Espero vocês, tá bom? Vamos! Salve a vida!